São os novos resultados do Censo, desta vez. As características da população brasileira foram definidas em dois aspectos, idade e sexo. No Piauí, a população com 65 anos ou mais representa 10,7%, um crescimento de quase 190%. Na faixa etária de 15 a 64 anos, 68,5% e de 0 a 14, 20,8%. Está havendo um envelhecimento grande na população brasileira. Por exemplo, no caso do Piauí, a quantidade de pessoas, o percentual de pessoas de 65 anos ou mais, uma população mais idosa, em quatro décadas, houve um salto de quase quatro vezes, três vezes, desculpa. Nós tínhamos um percentual de 3,7% de pessoas de 65 anos ou mais no Censo de 1980 e agora, em 2022, nós temos praticamente 10,7%, quase três vezes a mais. Essa tendência de envelhecimento é visto no país como um todo, com um crescimento de 172,5%. No Piauí, a cidade com maior índice de envelhecimento é São Félix do Piauí e o município com mais jovens é Baixa Grande do Ribeiro. No estado, há mais homens que mulheres, 95 para cada grupo de 100 homens. Teresina é a cidade com a menor proporção entre homens e mulheres. Aqui são 88 homens para cada 100 mulheres. Hoje a gente identifica que esses dados, eles são importantes para a gente ter uma caracterização melhor do território. O Estado, o governo do Estado, ele trabalha o Estado como um todo, mas a gente entende que o território, os municípios têm diferentes características. E, nesse sentido, é importante a gente identificar qual é o território que precisa de uma ação mais contundente com relação a alguma coisa ou outra. O conjunto, na verdade, mostra sentidos para as políticas públicas e para as intervenções. Sem sabermos, sem conhecermos nossa população, sem sabermos a idade, sem sabermos o sexo, sem sabermos o número de pessoas, sem sabermos onde elas estão, como elas estão, nós nunca poderemos ter políticas públicas que, de fato, atendam. O Brasil é um país envelhecido e mais feminino. A idade média passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. O país registrou o maior salto de envelhecimento entre dois censos, desde 1940. Em 2010, a cada 30 idosos, o Brasil tinha mil jovens de até 14 anos. Agora, são 55 idosos para cada grupo de 100 jovens. A população feminina está aumentando. Hoje, são 51,5% de mulheres, dos 203 milhões de brasileiros. São, ao todo, 104 milhões e 500 mil mulheres e 98 milhões e 500 mil homens.